Esse vídeo é pra vocês, amantes de Harley Davidson. Sabemos o quanto é difícil manter a sua moto com os comados sempre brilhando, não é mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês a solução pra você manter a sua moto sempre protegida, limpa e brilhando. Pessoal, deu pra perceber aí que nós estamos num local diferente, não é verdade? Então nós estamos aqui na Escola Senai do Ipiranga pra apresentar pra vocês o nosso Chrome Metal Polish, que vamos fazer todo o processo aqui de limpeza e acabamento nessa moto que vai ficar em exposição aqui na escola. Polidor de metais, vocês devem conhecer de um monte no mercado, não é mesmo? Mas eu quero apresentar pra vocês o grande diferencial no mercado, que é o Chrome Metal Polish da Protelin, que garante proteção de até 4 meses. É isso mesmo, aquele poder hidrofóbico e aquele brilho que o seu cromado merece pra deixar a sua moto ali, top de linha. Então pessoal, como dá pra ver no vídeo aí, a moto não tá tão limpa, mas também não tá tão suja, não é verdade? E o que eu vou precisar aqui pra fazer a limpeza antes de aplicar o Chrome Metal Polish? Então aqui eu tô com o nosso ProtDry, que é um produto a pronto uso e é um produto pra fazer a lavagem a seca. Muito fácil e simples de fazer a utilização. E aí 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 É isso aí, moto limpa, passamos aqui uma fita pra deixar aquele meio a meio bacana e a gente agora vai fazer a aplicação com o Chrome Metal Polish. E aí 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 E aí